Eu queria entender por que que incomoda tanto um ambiente mal frequentado e o que que é considerado um ambiente mal frequentado que tipo de pessoa precisa ir pra se tornar um ambiente mal frequentado e por que que se usa o termo mal frequentado é interessante porque são tantas coisas ao mesmo tempo que pode ser que não seja nada pode ser que seja só um termo inocente, um termo pra tentar nomear uma situação ou algumas pessoas que você não gosta, que você só não quer conviver simplesmente porque você não se identifica mas ao mesmo tempo pode ser um claro ato, um claro termo pra alguém preconceituoso um termo pra alguém racista é o caso do shopping Pátio Higienópolis hoje a gente vai falar sobre o ato de higienização do shopping Pátio Higienópolis até combina né, higienópolis, higienização que eles gostariam de fazer mas antes de começar esse vídeo, queria pedir pra você baixar a tela rapidinho clicar no botão do gostei, se inscrever aqui embaixo rapidinho e ativar o sino, porque eu tô vendo que tem gente falando que não tá recebendo os vídeos então aperta o sino ali que você provavelmente vai receber se você não continuar recebendo, a gente vai pra um outro passo eu vou dar mais uma dica pra vocês tá também comenta aqui, porque quando você interage bastante com o canal o YouTube dá uma preferência pra esse canal na hora de mandar notificação além de ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma então clica no botão do gostei, se inscreve, ativa o sino e comenta alguma coisa porque ajuda além do engajamento no YouTube pra te avisar dos meus próximos vídeos tá bom? Obrigado se você faz tudo isso, se você já fez agora sim vamos pro assunto do vídeo o caso é o seguinte, o shopping Pátio Higienópolis entrou na justiça pra que os seguranças tivessem o direito de remover e levar até a polícia crianças e adolescentes que tivessem desacompanhado dos pais isso aqui era com o objetivo de evitar que menores que moram na rua ficassem circulando dentro do shopping nas palavras do shopping é porque eles são acusados esses meninos que moram na rua e que vão pra dentro do shopping acabam tendo atos de vandalismo, depredação, furtos, agressão e até intimidação de frequentadores obviamente esse pedido pegou mal obviamente esse pedido foi negado depois disso o shopping falou que o pedido deles foi mal interpretado o que eu acho meio bizarro, acho meio estranho acho que não tem nada pra ser mal interpretado tá muito claro no pedido deles aqui o shopping previa ainda que os seguranças poderiam apreender os menores e entregá-los à polícia militar além disso, o que tá escrito aqui é que a administração pediu que o conselho tutelar inspecionasse regularmente o shopping pra constatar a presença de menores em situação de rua e adotar as medidas cabíveis as medidas cabíveis é o segurança pegar, prender essa criança ou adolescente e entregar pra polícia militar obviamente que a juíza da vara da infância e juventude o nome dela é Mônica Arnone negou esse pedido absurdo palavras dela as crianças e adolescentes que cometerem infração estando ou não em situação de rua podem ser apreendidos conforme as regras do estatuto da criança e do adolescente o ECA que a gente já vem usando em alguns vídeos aqui né se você ainda não sabe é porque você não é inscrito não esquece de se inscrever tá assistindo meu vídeo e não vai se inscrever? Caramba! não esquece! E de acordo com ela não precisa você pegar e apreender um jovem morador de rua e entregar pra polícia militar se ele não fez nada já que já se prevê alguma ação caso ele faça alguma coisa aí eu acho curioso algumas coisas como por exemplo eu vou de baixo pra cima não tem problema a gente não tá muito preocupado com a ordem a gente tá preocupado é com o raciocínio e o ponto que a gente quer chegar eles gostariam de apreender os menores que são moradores de rua porque eles não vão estar acompanhados dos pais e entregar pra polícia militar ou seja é quase um pedido meio escondido de criminalização de um morador de rua entrar dentro de um shopping é quase isso tipo assim eles não podem chegar e falar assim gente vamos proibir que quem não pode comprar no shopping entre vamos tentar dar um jeito de fazer assim o pobre não entra aqui ah mas e como a gente vai fazer? ele vai pegar mal se a gente colocar isso com todas as letras não a gente faz assim quem entrar aqui morador de rua que não tiver acompanhado do pai a gente entrega pra polícia militar meio que ele não vai ser preso mas ele vai estar sendo promenido como se fosse um crime afinal ele vai ser levado pra polícia militar porque ele entrou no shopping ele está existindo num ambiente que não é apropriado pra ele ele está existindo num ambiente que os outros não querem que ele exista basicamente é isso que o shopping pediu antes mesmo de qualquer coisa antes mesmo de qualquer crime ser cometido eles estão pedindo que se pegue essa criança e adolescente e se entregue pra polícia militar pra quem assiste os vídeos aqui e não sabe mais ou menos o que é um pré-conceito você ter um pré-conceito sobre alguma pessoa esse aqui é um ótimo exemplo, tá? você coloca todos os moradores de rua numa mesma sacola e pré-determina que todo mundo que for morador de rua, adolescente, criança e entrar no seu shopping ele vai roubar, ele vai depredar ou ele vai... como é que eles falaram aqui? agressão ou até intimidação dos frequentadores isso é um pré-julgamento, um pré-conceito você já determina que todo mundo que entrar vai fazer esse tipo de coisa ou seja, vamos proibir eles de entrar e aí eu acho curioso o termo intimidação de frequentadores porque aí você joga de um jeito aberto pra interpretação maravilhoso qualquer coisa pode ser determinada como intimidação de frequentadores se eu tiver passando no shopping, passar alguém que eu considero que não tá vestido de acordo com o que eu espero eu posso me sentir intimidado e aí pronto simplesmente eu determino que tem que tirar porque eu me senti estranho, eu senti uma coisa ruim ele não tava vestido com uma camiseta exatamente com o mesmo logo que a minha então eu acho que ele não deveria estar aqui eu acho que o shopping dele não é esse, o shopping dele é outro se eu estou comendo na praça de alimentação e tem alguém com um cabelo mais ou menos estranho e não tá acompanhado do pai eu posso pedir pra que ele se retire porque o cabelo dele tá me incomodando eu tô me sentindo intimidado com esse cabelo eu não sei o que ele vai fazer ou seja, até aqui nesse intimidação de frequentadores você já vê um pré-conceito, você já vê algo pré-definido qualquer interpretação vai valer e o segurança pode tirar dali e entregar pra polícia militar simplesmente porque alguém se sentiu intimidado então assim, eu não sei porque que o shopping, pátio e genópolis tá dizendo que foi mal interpretado esse pedido ninguém interpretou mal, não pelo contrário, a gente tá interpretando exatamente como vocês pediram o pedido de vocês é que tá sendo criticado e aí você percebe que eles não entenderam o que tem de errado eles estão olhando as pessoas reclamar e estão dizendo nossa gente, vocês entenderam mal a gente não tava sendo racista, preconceituoso a gente só não quer que o morador de rua entre dentro do nosso shopping porque ele vai roubar e a gente tá dizendo cara, mas tá errado você determinar algo você querer alguma justiça você querer que o cara seja, sei lá tem que prender porque ele nem roubou ainda mas existe a possibilidade dele roubar afinal ele é morador de rua e a nossa experiência com moradores de rua não são boas você não pode fazer isso e aí eles estão dizendo assim não, ok, mas você tá entendendo errado a gente não tá fazendo isso a gente só tá dizendo que não quer que eles entrem e aí a gente diz não, mas você não pode dizer pra eles não entrar porque nem todo morador de rua vai entrar pra roubar e se ele ganhou o dinheiro e ele quiser simplesmente entrar no teu shopping e gastar todo o dinheiro que ele guardou sei lá por quanto tempo da vida dele pra comprar uma camiseta e se ele quiser entrar e comer na praça de alimentação ele não pode não tem nada de má interpretação pelo contrário a gente tá interpretando exatamente o que vocês estão falando nem comecei a viajar eu nem comecei a criar possibilidades de outras situações que podem terminar numa coisa muito constrangedora provavelmente num ato preconceituoso e num ato racista não, a gente só tá seguindo exatamente o pedido dele e ainda assim eles não entenderam tiveram algumas manifestações nesse shopping inclusive de vários movimentos cartazes até onde eu entendi toda a manifestação foi pacífica só que a advogada do shopping também foi conversar com esses manifestantes e ela não entendeu o que os caras tão pedindo a manifestação durou mais ou menos uns 30 minutos e teve em torno de 200 pessoas e a discussão a discussão não mas a conversa da advogada com os manifestantes é assim ok já foi vocês já passaram a mensagem de vocês vocês já conseguiram o que vocês queriam agora a gente pode voltar a nossa vida normal do shopping sem vocês aqui dentro porque ela não falou com essas palavras mas a pergunta dela é assim vocês passaram o recado de vocês vocês já fizeram tudo o que tinham que fazer agora a gente pode voltar ao normal o manifestante tá dizendo não, ele só não vai voltar ao normal a gente quer que o shopping peça desculpas a gente quer que o shopping comece a pensar qual é o papel dele na sociedade porque ele tá em um bairro que existem esses moradores de rua então a gente quer só que o shopping comece a pensar qual é o papel dele e qual é a influência dele na sociedade mas a advogada aparentemente no vídeo não entendeu eu fiquei vendo ali a conversa dela com os manifestantes e parecia que os manifestantes falavam uma coisa ela ouvia outra e entregavam ok, mas vocês já se manifestaram aí? deu? já acabou? não consigo lembrar de outros casos mas esse shopping pátio e genópolis até onde eu sei não é virgem nesses casos nesses casos polêmicos se é assim que eu posso usar não sei se eu posso dizer isso o que eu sei é que já aconteceram outras coisas meio estranhas nesse shopping não encontrei nada porque agora só aparece quando eu busco alguma coisa esse caso mas se você lembrar de alguma outra coisa deixa aqui nos comentários que eu deixo também fixado o seu comentário pra que as outras pessoas possam ver ou eu vou marcando a meia e respondo pro teu comentário você ficar mais relevante e as pessoas acabam encontrando mais fácil mas se não me falha a memória já tiveram outras situações constrangedoras nesse estilo eu acho interessante até a gente fazer uma investigação pra ver se não é algo recorrente se não é algo que esse shopping vem fazendo e o que ele tá dizendo sempre que faz uma cagada é tipo assim gente, desculpa a gente repudia tudo isso mas nós não somos racistas nós não somos preconceituosos nós não somos homofóbicos nós não somos nada disso a gente só quer que o nosso cliente branco cheio de dinheiro possa entrar aqui e se sinta à vontade só isso não é um bom momento pra gente ficar discutindo ou pedindo pra que se proíba alguém de entrar ou não em algum lugar ainda mais pré-julgando pré-determinando que aquela pessoa vai cometer um crime é mais bizarro ainda acho muito estranho que esse shopping se sentiu na liberdade de fazer um pedido desse não sei o que passou na cabeça dessa gente mas tudo bem eu queria saber a tua opinião deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre isso se você descobriu agora assistindo meu vídeo o que você pensou se você já passou por alguma situação você conhece alguém que passou por alguma situação comenta aqui que eu vou lendo todos os comentários tá bom? eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal e você sabe né até o próximo vídeo tchau